Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Apenas a presa o médio, Maurício Pires da Nova União e Diário de Vinicius da Grande Barça para ser a área de luta. Apenas a presa o médio, Maurício Pires da Nova União e Diário de Vinicius da Grande Barça para ser a área de luta. Apenas a presa o médio, Maurício Pires da Nova União e Diário de Vinicius da Grande Barça para ser a área de luta. Apenas a presa o médio, Maurício Pires da Nova União e Diário de Vinicius da Grande Barça para ser a área de luta. Apenas a presa o médio, Maurício Pires da Nova União e Diário de Vinicius da Grande Barça para ser a área de luta. Atenção, categoria adulto, pacharrada, preso levo, feminino, Bruno Cuco, Edson Carvalho, Carolina Silva, da RD, Levané Alênes, da Nova União, Lorena, da Turquimente, Tessila Issa, na GFT, concentração no lado do portal principal, ele na concentração, aqui está Alênes, vai entrar na concentração do portal principal, categoria adulto, brata, leve, feminino, Vieira Alênes, na Azul, preso levo aqui, o Levané, cresta, Pinheirootic Condeira, terceiro lugar, Gi No ano 16, desse fértil e do terceiro mercado já é de violência da Jogaradinha. Não é bem.